Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto meio polêmico Sobre o que eu acho do Betzord Eu já trouxe um vídeo aqui no canal E esse vídeo teve muitas visualizações Acho que talvez porque tenha lançado algum outro Betzord Que o pessoal tá comentando nos vídeos E eu resolvi trazer aqui o que eu acho Sobre o Betzord, se eu acho que é uma plataforma confiável O que eu acho sobre o marketing da Betzord O que eu acho sobre o dono da Betzord O que eu acho sobre tudo, beleza? E é isso galera, espero que vocês aproveitem o vídeo Mas antes, roda a vinheta! Bom galera, pra começar o vídeo aqui eu tenho que falar um pouco sobre O dono da Betzord O cara que fala que é o dono, que é o Lucas Chute Eu não conheço o garoto, eu nunca conversei com ele E não sei nem se vou conversar na minha vida Não tenho essa pretensão Mas o que eu conheço dele é que ele já teve outros projetos Ele tem um canal no Youtube Eu sei que ele teve outros projetos que foi considerado pirâmides Mas isso não vem ao caso Sei também que ele tem um canal no Youtube que fala sobre futebol Que ele fala que ele vive de futebol E que ele é um trainer esportivo e tudo mais E aqui já pra mim vem o primeiro erro Dessa construção toda Que é ele se considerar um trainer esportivo Porque pra mim o trainer é quem troca dinheiro rápido com o mercado Então você tá ali, você tem um software Você usa o software ou você usa o próprio site Mas você entra e sai rapidamente Você não fica tanto tempo Você não fica o jogo inteiro exposto Você pode ficar apenas os 20 primeiros minutos Os 15 primeiros minutos Se você respeitar uma leitura de jogo E ele não é isso O que ele é é um apostador E não tem nenhum problema Ele pode ser lucrativo sendo apostador Da mesma forma que eu conheço milhares de apostadores Que são lucrativos Como Danilo Martins, Tiquinho E entre outros que são muito bons Até o Cozen Trader que hoje é um apostador Beleza Mas esse é o primeiro erro Que pra mim já aparece ali do Lucas Tilt Continuando sobre o Lucas Tilt Eu não sei mais muitas coisas Eu sei que ele faz Marketing absurdos no YouTube dele Ele tem um vídeo de 30 minutos Falando sobre a vida dele Mostra carros, piscinas, casas Lindas, absurdas Só falta por mulher Não sei nem se tem, cara É absurdo O marketing ridículo que ele faz Porque o marketing sempre é bem-vindo A gente tem que vender nosso próprio peixe Mas a gente tem que vender a verdade E talvez não a mentira Ou uma ilusão Talvez aquilo não seja a mentira dele Mas seja uma ilusão pros outros Então aí eu já acho que já vem outro erro Eu acho que Por pessoas como o Lucas Ou como outras pessoas que enganam Na comunidade do treino esportivo Que a nossa profissão não é bem valorizada Que a nossa profissão não é bem vista Por quê? Porque o pessoal olha e fala Ah, isso aí é apostador Isso daí só vem de sonho Vem de curso e não ganha dinheiro com nada Então é complicado, né, cara Você sempre se queimar por causa dos outros Mas nada contra o garoto Garoto, nunca conversei com ele Não sei se eu vou conversar Mas é o que eu acho até agora Vendo de fora a situação Beleza? Aí vem o Betzord, né Que é um robô Que ele te notifica Das apostas Que você tem que fazer Então ele tá assistindo O robô tá analisando o jogo Analisando dados E aí os dados trazem Que a porcentagem de chance de gol Ou qualquer outra aposta É boa naquele momento Ele envia no seu Telegram Teu Telegram lá apita E fala, ó, entra em tal Ah, vou entrar Entra Pega o Green Ou pega o Red E até aí Tranquilo, cara Não tem nenhum problema Eu acho que é um robô Que provavelmente seja lucrativo Se você seguir todas Ou se você tiver Uma seleção de jogos Que ele vai enviar Você fala, ah Eu vou esse daqui Por tal motivo eu vou Por tal motivo eu não vou E você provavelmente Pode ser lucrativo fazendo isso Não tem nenhum problema Porque o que eu falo Robô Normalmente é mais esperto Do que humano Porque o robô É a pessoa É a pessoa que faz tudo certo Ela não erra É muito difícil o robô errar Já o humano Erra todo dia Ainda mais na aposta esportiva Ou no treino esportivo Que mexe muito com a mente Então é um negócio Bem complicado E sobre a plataforma Eu não tenho o que falar Me parece ser uma plataforma Justa, limpa Que traz resultados Provavelmente Nunca testei E nem vou testar Porque acredito Que não seja a minha praia Mas eu já escutei Pessoas falando Que é um negócio Que é lucrativo Que funciona E sem nenhum problema Sem nenhum problema Se funciona e é lucrativo Bom pra pessoa Que tá fazendo E que bom Que não estaria Enganando ninguém Mas aí Vem um negócio Que pra mim Eu já comentei No começo do vídeo Mas vou comentar de novo Que é o marketing Além do Lucas Tilt Fazer um marketing Muito grande Em cima do nome dele Em cima do canal dele Com luxo e tal Eu acredito Que não tenha sido Só o Lucas Eu já li matérias Falando que O Betzord Não é um projeto Só dele Tem investidores Por trás Mas eu não sei o nome Se você quiser Você pode pesquisar No Youtube Que você vai achar E pra mim Isso não vem ao caso O que vem ao caso É que eles investiram Provavelmente Milhões de reais Com marketing Com marketing Que é um marketing Mentiroso Porque As pessoas Que estão divulgando Que são Influencers digitais Que são as pessoas Muito famosas Como a doutora Deolane Ou o cremosinho Ou o tiro lipa Ou acho que o Ronaldinho Também falou Sobre o Betzord São São quatro nomes Que são muito grandes Muito grandes E muitas pessoas Acompanham Essas pessoas Esses influencers Então Eles tem Que ter a responsabilidade De mostrar Coisas Que são reais E que Estejam No alcance Das pessoas Que te seguem Entendeu Então Acredito que No Betzord Também tenha aulas De como mexer Na plataforma E tal Mas talvez Não tenha aulas De como fazer Um Gerir uma banca Separação De stakes Controle emocional E um monte De coisa Que aí Começa a fazer Uma pirâmide Que provavelmente Destrua a maioria Das pessoas Que entram No Betzord Por que? Porque Vou dar um exemplo Aqui da Deolane A Deolane É uma pessoa Que hoje Cresceu muito É uma pessoa Que é influência Hoje no Instagram Então Todo mundo Acompanha ela Muitas pessoas Acompanham ela Então ela vai lá E bota Milão Numa aposta E pô Põe milão Numa aposta Você fala Mil reais Às vezes É o salário mínimo De uma pessoa Que assiste ela Entendeu E aí Ela põe mil reais E aí põe no mod De cinco Seis Oito Dez E aí Ganha dez mil Aí a pessoa Que tá assistindo Ela fala assim Caraca velho Ela com mil reais Que é o que eu ganho Ela botou no mod De dez Que não deve ser Um negócio tão difícil De acontecer E ganhou dez mil reais Que é o que eu ganho No ano Ela fez Em uma aposta Pô Vou começar a fazer isso Vou pegar um salário Meu inteiro Claro Eu não vou botar mil reais Porque vai que dê errado Mas vou por quinhentão Ou vou por duzentos e cinquenta Vou dividir em quatro Não tem como dar errado Certeza que eu vou ser lucrativa Vou ficar rica com isso E aí que vem pra mim O maior erro Desse marketing Porque você não pode Prometer Mesmo que você não esteja falando Mas que você esteja mostrando lucros Você não pode prometer aquilo Se você não vai cumprir Porque as pessoas só mostram Os greens ali Sabe Tipo Normalmente não mostra Red Não mostra a variância negativa Só mostra a variância positiva E cara Pode ser o robô que for Pode ser o pelé dos robôs Ele vai negativar uma hora Ele vai dar red uma hora Não que ele não é lucrativo Mas uma hora vai dar red E Eles não mostram os reds E mais que isso Além de não mostrar os reds Eles Além disso Eles Mostram lucros absurdos Pra pessoas que seguem ele Que Que não tem essa Esse dinheiro todo E acaba dando uma ilusão Na cabeça das pessoas Então o que eu acho É que Claro Isso daí vem de um problema social Também Que Não existe muita educação no Brasil A educação não é tão boa Então Acaba que vai virando Uma bola de neve Porque As pessoas vão acreditando Que Existe dinheiro fácil Que as apostas são fáceis E que Botam muito Um nome de trade Nesse mercado Que não é E aí acaba Queimando E as pessoas Acabam não acreditando mais No que Eu Ou outros Influenciadores Falam sobre o trade esportivo Acham que tudo é uma mentira E na verdade Só mostraram pra ela Um jeito fácil Que não existe De ganhar dinheiro E aí Acontece isso aí Acontece que A nossa profissão É desvalorizada E Essas pessoas Perdem dinheiro E aí Vem num vídeo meu Ou qualquer coisa do tipo Comentar Perdi dinheiro Por causa de tal Tal influencer Ou tal Tal influencer E assim A gente sabe Que a culpa É totalmente Da pessoa Que colocou o dinheiro Mas ela foi Influenciada Tá ligado De um modo negativo Uma coisa Um influencer digital Falar Pô galera Vem aqui nesse restaurante O restaurante é bom Vem aqui e come Pô muito bom Vem aqui e prova A pessoa A pessoa vai lá A prova Ela tem o dinheiro Pra gastar Vai lá A prova Come Não gostou E fala Pô Perdi um dinheiro Que eu poderia ter gastado Com outra coisa Mas pô Beleza Foi um dinheirinho de comida Pelo menos eu comi Ok Outra coisa É você mostrar uma aposta E você falar Pô Mais um do Batzor De robozinho Tá online Esquece E aí vai lá Bota teu dinheiro E tu perde E aí você vai fazer o que? Você vai ter que trabalhar Pra recuperar Pra limpar esse dinheiro Então você vai ter que trabalhar Com outras plataformas Não com o trade Nem com a aposta Vai ter que trabalhar Lá fazendo Teu trampo normal Pra conseguir limpar Um head Que você não deveria ter tido Na tua vida Se vídeos bons Chegassem pra você E não influencers Que não sabem O que estão falando E aí a culpa Não é do influencer Porque o influencer Não só do influencer Sabe Porque eles tem culpa Mas não é só deles Porque eles recebem O dinheiro deles E faz tudo Lá e tal Eles poderiam ter A consciência de tipo Pô cara Isso aqui talvez Prejudique alguém Tipo o Ronaldinho O Ronaldinho tem um nome Absurdo no futebol Ele sabe Que pode prejudicar pessoas Mas às vezes Só tá ligando pra dinheiro Ou a Deolane Que sabe Que muitos seguidores dela Vem de um padrão Talvez um pouco mais baixo E tal E cara Poderia evitar Sabe Mas eles só pensam Em dinheiro E o Lucas Tilt Ele tá fazendo O marketing Nas pessoas certas Num influenciador enorme De futebol Que é o Ronaldinho Gaúcho Que quando aparece Na mídia Bomba A Deolane Que é uma das Mulheres mais estouradas O Cremozinho Que é um moleque Muito estourado O Tiro Limpa Que tá do lado Do Wesley Safadão Todo dia Então assim Vira uma bola de neve enorme Por um produto Que é bom Mas infelizmente Foi feito Do marketing Da forma errada Apenas pra vender E não pra Ganhar dinheiro E sim Entendeu Então se as pessoas Começarem A ver As apostas Ou o trade Através de outros canais Ao invés de Só o Betzord Provavelmente A comunidade Vai crescer Agora se você achar Que você vai ganhar dinheiro Da forma mais fácil Do mundo Com o trade Ou aposta Você tá muito enganado Você tá muito enganado Porque isso aqui É igual uma faculdade É igual você fazer Engenharia Direito Marketing Qualquer coisa do tipo É igualzinho Você vai sofrer Pra ganhar dinheiro E você vai ganhar Mas você precisa ter psicológico Você precisa estudar Um ano, dois anos, três anos Ou seis meses E ser lucrativo Tem pessoas que com seis meses Conseguem Mas você precisa trabalhar a mente E as pessoas não entendem isso Beleza? Então galera O vídeo foi esse Espero que não tenha ficado tão longo Espero que vocês tenham entendido Que eu Quis passar aqui pra vocês E mostrar que A plataforma me parece ser boa Mas que por trás As pessoas só querem ganhar dinheiro Vendendo a plataforma E não se mostrando Como realmente funciona Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta aí Dá o like também no vídeo E é nóis Valeu Fui